Uma festa para Thaisa Rodrigues Dias, a garota verão 2005, representante do balneário Valverde de Pelotas. A morena de 17 anos, destaque entre 80 concorrentes, foi recepcionada na noite de sábado por familiares e amigos na casa dela em Pelotas. Pois é, finalmente ela voltou. A chuva caiu sobre o Rio Grande do Sul no fim de semana e além de molhar as lavouras e as barragens, ela fez renascer a esperança entre os gaúchos. Ela demorou mais de três meses, mas finalmente chegou. Em Erechim, no norte do estado, a chuva começou no início da madrugada e continuou no domingo. Pela manhã, os moradores acordaram com a agradável surpresa. Alguns aproveitaram para lavar a calçada, já que Erechim é um dos 57 municípios que estão passando por um racionamento de água. É uma bênção esperada. Tanto que Dona Seroni não desperdiçou uma gota. Guardando, armazenando para as coisas mais de emergência a gente ocupa, né? Louça, até mesmo no vaso. Na capital, a chuva forte que começou durante a madrugada e o vento causaram estragos. Alguns bairros ficaram sem energia porque árvores caíram sobre os fios de luz. O trânsito também foi prejudicado. Em Santa Maria, os agricultores comemoraram a chuva, mesmo sabendo que as perdas na produção de leite e nas lavouras de soja e arroz não vão ser recuperadas. Tem que chover mais um pouco, né? Senão não recupera. Essa é muito pouca. Esse produtor resolveu outro problema. A água da chuva ajudou a apagar o fogo no campo onde ele cria gado. Três animais morreram por causa da queda de um poste de luz que caiu com um incêndio. Se não fosse a chuva, talvez tivesse queimado todo o campo, não tivesse ficado nada. Queimou em torno de umas seis hectares de terra, mais ou menos. Foi uma trégua para os 427 municípios gaúchos que estão em situação de emergência por causa da estiagem. A chuva no volume que foi, 40, 50 milímetros, até 100 milímetros em alguns municípios, e atingindo o estado quase que como um todo, não tínhamos, talvez, desde novembro. Esperamos que dentro de próximos dias, novas chuvas possam acontecer para minimizar, para diminuir o déficit, que com certeza ultrapassa 200 milímetros nesses primeiros meses. Em passo fundo, a chuva nas últimas 24 horas significa metade da média do mês de março, que é de 120 milímetros. A chuva não desanimou os participantes do Festival da Pesca, que enfrentaram as águas do rio Uruguai, em Iraí, na divisa com Santa Catarina. A temperatura caiu bastante. Em Caxias, os termômetros marcavam 18 graus pela manhã. A queda de dois postes de luz deixou centenas de pessoas sem energia em Taquari. A chuva trouxe esperança a José. Com o solo úmido, ele vai poder voltar a plantar. Ela é boa para alguns dias, né? Dentro de uma, máximo, uma semana. Mas, para juntar água no açude, não foi possível, né? Mas, esperamos mais. Ajudou, mas, precisaria mais, né? Mas, afinal, essa chuva vai ajudar a reverter os prejuízos das lavouras causados pela seca? Ela não resolve o problema, mas diminui, ameniza o problema. Com certeza, trazem melhorias do ponto de vista da pastagem, do campo nativo, da possibilidade dos agricultores, especialmente aqueles produtores de leite, poderem iniciar o cultivo de espécies para poder alimentar o gado leiteiro. Faz com que haja uma melhoria dos reservatórios para o abastecimento humano e dos animais. Eu acho que essa chuva, ela é muito boa, muito importante, e ela traz um ânimo novo aos produtores e à população gaúcha. Bom, e depois dessa chuva que passou pelo estado, qual será a previsão para essa próxima semana? Será que a gente pode ter esperança de mais chuva ou ela não deve voltar, Paulo Borges? Olha, Regina, a semana está mais para tempo seco mesmo, viu? E com temperaturas bastante agradáveis durante esta semana, né? Quando eu olhei na imagem do satélite, olha só, você vê na imagem do satélite que tem uma área de umidade ainda, mas mais concentrada sobre o oceano. Por isso, tem uma pequena possibilidade de chuva durante o dia na Serra, no leste e no litoral sul. O sol vai predominar na maioria das regiões. Temperaturas mínimas ficam entre 15 e 18 graus. A tarde sobe um pouco mais, mas não muito. Vai ficar na faixa dos 22 graus na região de Porto Alegre, 20 graus na Serra Gaúcha e 26 graus na fronteira com a Argentina. Terça-feira, o tempo fica instável ainda, mas só no leste e também no litoral. O sol está predominando na maioria das regiões com temperatura bastante agradável, né? A partir de quarta-feira, o sol vai predominar em todas as cidades gaúchas, né? Até chegar na sexta-feira, quando deve aquecer bastante. Então, por enquanto, vamos ter um aquecimento só a partir de sexta-feira. Paulo Borges, para o Tele Domingo. Mais de 5 mil pessoas assistiram no sábado à noite, no ginásio Santa Joana, em Libres, na Argentina, ao show do cantor e intérprete dos sambas da Beija-Flor de Nilópolis, tricampeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Neguinho da Beija-Flor faz uma excursão mostrando as novas canções de seu mais recente trabalho, com shows programados para Porto Alegre no próximo final. Legenda Adriana Zanotto